Por alvará de 12 de outubro de 1808, do príncipe regente Dom João de Bragança, futuro rei Dom João de Portugal, é criado o Banco do Brasil, a primeira instituição bancária do Império Português. Apenas em 1821 é criada a segunda instituição financeira portuguesa, o Banco de Lisboa. As suas primeiras instalações foram na esquina da Rua Direita, com a Rua de São Pedro, no Rio de Janeiro, tendo 1.200 contos de rãs como capital. Para além de desempenhar as funções de Banco Central, estava incumbido da venda dos produtos de que a coroa possuía monopólio, como os diamantes, o marfim e o pau-brasil, além de um corante de cor púlpura muito valioso na indústria têxtil. O Banco do Brasil foi o quarto banco emissor do mundo. A quando do regresso à Europa da família real, esta retira as joias reais ali depositada, que funcionavam como garantia financeira desta instituição, conduzindo a sua liquidação a 23 de setembro de 1829. Em 1851, Irineu Evangelista de Souza, futuro barão e visconde de Mauá, cria uma nova instituição com o mesmo nome, com um capital de 10 mil contos de réis, uma verba muito elevada para a época. A 5 de julho de 1853, o Banco do Brasil engloba o Banco Comercial do Rio de Janeiro, que havia sido fundado 15 anos antes. Em 1893, o Banco do Brasil e o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil funde-se, dando origem a uma nova instituição bancária, designada Banco da República do Brasil. O Decreto nº 1455, de 30 de dezembro de 1905, devolve o antigo nome Banco do Brasil a esta instituição, reabrindo como tal a 3 de julho do ano seguinte.